O povo fala mal do iPhone, mas quem usa o iPhone não quer voltar para o Android. Na verdade, quem conhece o Android mesmo não quer nunca mais voltar para o iPhone. E quem conhece o iPhone vai sair e vai procurar outra coisa. Quem conhece o iPhone de verdade não vai continuar no iPhone. E se ele conhece o Android e se ele soubesse a liberdade que ele terá no Android para torná-lo mais privado e seguro no aparelho, ele jamais volta para o iPhone. Bom, essa pessoa, a Raquel, ela certamente não faz ideia do aparelho que ela está usando. Ela não faz ideia das vulnerabilidades encontradas em iPhones todos os anos. Ah, Anderson, mas é encontrado vulnerabilidades no Android também. Sim, por esse motivo. Em comparação ao Android, é pior comparado a um usuário com conhecimento. Porque um usuário padrão, ele usando o iPhone e usando o Android, tanto faz. Mas, o iPhone não é mais seguro do que o Android. Talvez é mais conveniente. Não sei. Aí é questão de gosto, interface. Ou porque é mais bonito o aparelho. E mais carinho também, né? Bem mais caro. Cinco, seis, sete vezes mais caro que o Android. Mas, enfim, gosto não se discute. Estou falando aqui de segurança e privacidade. Por mais que iPhone e Android sejam ali equiparáveis no quesito segurança e privacidade, quando se fala em vulnerabilidades, vetores de ataque, ambos estão ali, ó, no mesmo nível. Usuários tanto do iPhone quanto do Android estão suscetíveis a uma série de ataques direcionados a essas plataformas. Mas o que diferencia o Android do iPhone é a possibilidade do usuário customizar o aparelho. Aqui é que está a grande vantagem em relação ao iPhone. Porque no iPhone, a pessoa está amarrada ao que a Apple oferece. Ele não pode customizar, ele não pode mudar, ele não pode trocar o sistema, óbvio, porque senão o que seria da Apple, né? Que ela lucra bastante em cima do que você utiliza. Ela lucra em cima do aparelho e depois continua lucrando muito mais com os dados coletados ali dentro. Então você paga uma bagatela para o seu aparelho e se não bastasse isso, você continua pagando com os dados. E até nisso o Android é melhor. No Android, você tem a opção, você tem a possibilidade de customizar ao máximo de tal forma a impedir tal coleta de dados. E isso sem falar das ferramentas que você pode adicionar ao Android, tornando mais seguro do que o iPhone. E se o usuário Android soubesse disso, ele nunca pensaria em migrar para o iPhone. E quem utiliza o iPhone, soubesse disso, ficaria com uma punguinha atrás da orelha e começaria a parar de pagar aí uma fortuna em um dispositivo que não vai oferecer a segurança que ele espera e muito menos a privacidade que ele achava que teria. Bom, eu nunca usei um gerenciador de senhas da Apple, mas eu posso chutar aqui com quase 99% de certeza de que essa solução de gerenciador de senhas hospeda suas senhas na nuvem da Apple, muito provavelmente no iCloud. E o iCloud, ele possui criptografia de ponta a ponta condicionado a uma série de opções de recuperação de conta, entre elas a partir do seu endereço de e-mail. Só que o endereço de e-mail, ele não é criptografado de ponta a ponta, ou seja, ele fica visível para potenciais atacantes. Logo, se um atacante consegue ter acesso à sua conta de e-mail na Apple, ele pode ir lá, desbloquear a nuvem, desbloquear a sua conta em nuvem no iCloud e ter acesso ao backup de senhas que você armazena no gerenciador de senhas. De novo, é a conveniência em detrimento da segurança. Então, é a Apple dizendo, ah, está tudo bem, eu armazeno suas senhas aqui na minha nuvem super segura, tá bom? Aí acontece um hacking, já era tal segurança, já era a segurança super segura oferecida pela Apple. Por quê? Por conta da conveniência. E eu sei, os usuários, você tem muita coisa para fazer no seu dia a dia, né? Do que ficar se preocupando em realizar cópias, backups. Mas veja, o que você está buscando? Segurança. Se você está buscando segurança, se o que você armazena, se as senhas e contas que você armazena, dá acesso a coisas importantes, que em mãos erradas, que em mãos de um cybercriminoso, você teria sérios prejuízos? Ora, você tem que reaver qual é a sua prioridade, né? Qual é a sua prioridade? Ficar mais conveniente ou proteger seus dados de verdade em segurança? Se for o caso, não é recomendado utilizar soluções padrão das Big Techs, porque elas vão sempre priorizar a conveniência. E por mais que elas oferecessem uma opção, uma alternativa mais segura, o usuário, ele sempre vai optar pelo mais conveniente. E por ela saber disso, ela por padrão oferece sempre a solução que vai priorizar a conveniência. Porque se ela fazer diferente, ela vai perder cliente. Então, digamos que ela não tem muita culpa também, né? Porque ela faz isso visando manter os clientes. A galinha de ovos de ouro, né? Da Apple. São os clientes dela. Continuando ali, renovando, comprando novos aparelhos, em valores astronômicos. Na minha opinião, tá? De novo, gosto não se discute. Mas se ela faz essa mudança em direção à segurança, ela vai acabar afastando usuários que buscam por conveniência. Então, ela não pode fazer isso. Então, cabe ao usuário, consciente da prioridade, se ele dá prioridade à segurança e proteção dos dados dele, então este usuário em específico, ele vai, por conta própria, buscar alternativas. É isso. A Apple escolhe aquilo que é melhor para a maioria dos clientes dela. E a maioria dos clientes vão, sim, querer aí uma solução mais conveniente. Mas aqueles que buscam mais segurança, eles, inevitavelmente, encontrarão aqui o CyberDef. E descobrirão que tem alternativas muito mais seguras do que esse gerenciador de senhas da Apple. Como eu já comentei na CyberLive sobre sete passos para você armazenar suas senhas com segurança, suas contas em segurança. Tá disponível? Tá no ar. É só você ir lá e conferir. Tá bom?